É o Elíptido de Mandela DJ GH7, solta a putaria E na tretinha eu e você, minha prima e minha colega Sejam bem-vindos, essa é a nossa favela Você está, você está Aqui no baile da São Remo Aqui no baile da São Remo Aqui no baile da São Remo Hoje não te cobra nada Aqui no baile da São Remo Hoje não te cobra nada Tão vem sentando, vem sentando Tenta bem devagarinho Tão vem sentando, vem sentando Tenta bem devagarinho Tenta, 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 tenta Tenta bem devagarinho Tenta, 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 tenta Tenta bem devagarinho Na novinha, tão vem sentando Na novinha, tão vem sentando Na novinha, tão vem sentando Aqui no baile da São Remo Tenta, 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 tenta Tenta bem devagarinho Tenta, 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 tenta bem devagar Lá, 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 lá Em menos de dez segundos eu te faço gostar Esse novinho é sensacional Eu faço a posição e ele bota o pau Eu tuço e subo devagarinho, devagarinho Faço a posição e ele bota, bota, bota tudo Tenta, 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 tent Aqui no baile da São Remo Ponte não te cobra nada Aqui no baile da São Remo Ponte não te cobra nada Tão vem sentando, vem sentando, tenta bem devagarinho Na novinha, tão vem sentando, na novinha Tão vem sentando, na novinha, tão vem sentando Tenta, 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 tenta bem devagarinho Tenta, 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 tenta bem devagarinho Lá, 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 lá Em menos de dez segundos eu te faço gozar Esse novinho é sensacional Eu faço a posição e ele bota o pau Eu doço e subo devagarinho Eu faço a posição e ele bota, bota, bota tudo Bota, 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 bota tudo Tenta, 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 tenta Aqui no baile da São Remo Ponte não te cobra nada Tenta, 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 tenta Obrigado.